Olá, amigos do YouTube Borson, aqui pra vocês a segunda caçada semanal da atualização de Veneza em 2016 do Subway Surfers, na qual temos que coletar 10 máscaras pra ganhar 10 pranchas. Uma recompensa justa, isso não podemos negar, né? E também pranchas é um item que é sempre muito bem-vindo. Não tanto quanto as chaves, mas ajuda bastante sim, mesmo quando você tem muitas pranchas, elas podem estar vindo a calhar. E olha só, peguei aqui o último item, completei a caçada semanal e vocês podem estar se perguntando, ué, Marcelo, mas por que você começou este gameplay e já tava jogando aqui? É que é o seguinte, eu fiz um recorde bem bacana aqui pra ficar no top run de diamante, aí eu queria mostrar pra vocês, aproveitar, que hoje, no dia que eu tô gravando pra vocês, tá rolando o evento do Marco. Não se assuste se você entrar no seu Subway hoje e não tiver. É que eu tô gravando esse vídeo antecipado, como eu sempre faço. É que tem sempre uma galerinha nova aqui no canal que às vezes não sabe disso, então eu já vou explicando de novo, tá? Alguns vídeos do canal eu gravo em antecipado, o de caçada semanal é um deles. Eu sempre acabo completando a caçada semanal na quinta-feira, que começa a caçada semanal, só que eu sempre posto pra vocês na quarta-feira seguinte, que é o último dia que todo mundo tem pra completar a caçada semanal. Assim dá tempo de todo mundo completar no seu aparelho e aí ver o vídeo de boas, entendeu? Por isso que eu faço isso de gravar as caçadas semanais antecipadas. E como eu falei pra vocês, é uma caçada semanal ok. Responde a enquete que tá aparecendo pra você se você acha boa ou não essa caçada semanal. Você achou ela boa? Cara, eu achei ela ok, tá? Vai ter três opções aí na enquete pra vocês. Se você achou boa, ruim ou ok, beleza? Lembrando que ok seria o mais ou menos aí pra você votar ali na enquete. Também deixa no campo nos comentários, é claro. Comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou da caçada semanal. Dê mais detalhes aí da sua opinião e também quantas pranchas você tem no momento. Deixa eu ativar aqui. Eu tenho 1.077 pranchas, mas ainda assim eu não vou reclamar, viu? Mais 10 pranchinhas é muito útil. Como eu falei pra vocês, é sempre muito útil ter pranchas no Subway Surfers. Porque eu tô sempre utilizando. E olha só, cara, tô com quase mil moedas nesse game... Quase mil moedas não, quase 15 mil moedas nesse gameplay bem legal, né? E não esquece de apoiar esse vídeo com o seu joinha, tá? Você curte que eu trago bastante vídeos de Subway Surfers pra vocês. Deixa seu joinha, seu like aí embaixo do vídeo. É muito importante pra apoiar o trabalho do canal aí. Vamos bater aqui pra gente coletar nossa recompensa. Eu também coletei várias Mr. Box no meio deste gameplay. E vamos abrir elas aqui, ver se eu ganho alguma coisa de interessante. Olha só, mais pranchas. Eu só acho que é pouca prancha porque, cara, 10 pranchas a gente consegue bem facilmente, né? 500 moedas. Umas 500 moedinhas. E olha só aqui o nosso Hunt Prize e as 10 pranchas. Bem-vindas, vai. É que é ok, né, galera? A gente teve que coletar 10 itens pra 10 pranchas. Sabe, foi justo, pelo menos. E vamos ver quantos pontos que eu fiz contando com o monto de moedas. 3 milhões e 100 mil. Olha só, fiquei aqui já no top run de diamante pra completar aquele tão aguardado e demorado award lá que pede que a gente fique com várias medalhas de diamante. Vamos lá aqui pra vocês verem. Olha só. Tô em 45% do spray dourado, cara. Vai demorar um pouquinho ainda. Pois bem, galera. Mas agora sim vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. E, ah, deixa eu só lembrar aqui. A caçada semanal anterior era pior, hein? Era, nossa, 6 redstarts. Que porcaria, né? Vamos esperar. Tomara que a terceira caçada semanal seja muito boa. Porque começamos mal, depois foi ok. Espero que termine bem, né? 20 itens ali. Pode vir uma chavezinha, né? Bem que podia. Tomara. Vamos cruzar os dedos aí. Torcer pra que venha uma última caçada semanal pra encerrar bem a atualização de Veneza. Pois bem, galera. Agora sim eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Fui!